Estou aqui com a TTR 125, a Pit Bike da Yamaha Tem um ano que eu tenho essa moto E hoje eu vou falar aqui pra vocês os pontos positivos e negativos Dessa moto, né, depois de um ano de bastante trilha aí Nesse lugar maravilhoso aqui, ó No quintal da minha casa tem muita trilha E eu parei aqui no alto da montanha Justamente pra falar dessas qualidades que essa moto tem Apesar dela ser uma Pit Bike com 125 cilindradas no motor Ela é bem forte e te leva pra lugares maravilhosos Dá pra subir montanha, atravessar o rio, ir na cachoeira E aqui eu vou começar com alguns pontos positivos O primeiro que eu vou falar é a partida elétrica Então ela tem aqui a possibilidade de fazer a partida elétrica Ela tá engatada na primeira ali, então ela não liga Depois eu vou ligar pra vocês verem O segundo ponto positivo aqui, ó Freia disco na frente Essa moto não vem com farol, né Isso aqui foi instalado Eu já comprei ela sim É uma moto 2008, galera E ela tá filesíssima Ela também tem uma coisa bem positiva aqui, ó Que é a suspensão a gás, tá vendo? Esse cilindro aqui, ó Isso aqui é gás Então a suspensão traseira dela é a gás E é muito massa O pneu traseira roda o aro 16 E na frente o aro 19 Tá vendo? E aqui também tem uma coisa legal Que é pra desligar a moto Principalmente se você deixar cair e tudo, né É mais fácil de desligar E a partida elétrica é muito bacana Justamente porque se você tiver Ela numa posição muito ruim Pra você vir aqui e dar a partida no pedal Às vezes fica complicado Então a partida elétrica vale muito a pena Se você for comprar uma pit bike Fica atento com isso Ela é uma moto que Muitas pessoas falam que ela é pra criança, né Pra adolescente e tudo Mas ela é pra adulto também Porque ela aguenta Eu tenho um metro e setenta e setenta e dois quilos Me divirto loucamente com ela Nunca me deixou na mão Dá pra subir quase que tudo A única coisa assim que eu já garrei mesmo Assim que não consegui subir Foi um subidão de cascalho E aí como eu tive que passar pra primeira Ela O torque dela Muita velocidade ali na roda E eu fiquei agarrado Mas desci, passei pro outro caminho Não me impediu aí de fazer a trilha não Um ponto Mas um ponto positivo Que ela é muito leve Ela tem oitenta e três quilos E isso é sensacional pra quem tá começando Pra quem não é tão grande E não tem tanta habilidade Igual eu Essa aqui a gente chama de roia Quem tá começando a aprender a pilotar Ela tem um tanque de gasolina De seis litros Já fiz uma média aí De trilha com ela Ela chega próximo dos vinte quilômetros Então seis litros Dá pra andar mais de cem quilômetros aí Tranquilo Dá pra fazer muita trilha Legal Agora um ponto negativo Que até agora foi o único Que eu achei É que ela tem atrás Um freio a tambor E ele já tá aqui no limite Eu troquei recentemente Pra uma marca paralela aí As lonas E derreteu, cara Derreteu mesmo Com um pouquinho de trilha que você já faz Você tem que ajustar Então eu comprei mais um Da mesma marca É Cobreca É um negócio assim Vou trocar de novo Vou pedir pra ver Se esse tambor Tá ok Porque às vezes pode ser problema do tambor É uma moto Como te falei De dois mil e oito A gente tá aqui em dois mil e vinte e dois Então pode ser que Tenha que trocar esse cubo aqui Já olhei No mercado livre Tá por volta de quatrocentos e cinquenta reais E se for pra trocar A gente troca mesmo Eu não sei se dá pra instalar Um freio a disco atrás Né Yamaha Ia ser muito importante Um freio a disco aqui Acho que ia ser bem bacana mesmo Né Ela tem um filtro de ar aqui dentro Todo fechadinho também Onde que é Aqui é bateria O filtro de ar então É desse lado de cá Acho que fica aqui ó Se não ficar aqui atrás Fica do outro lado O filtro de ar Ela tem cinco marchas Né Uma pra baixo Neutro Segunda Terceira E quarta É uma moto assim Bem bacana mesmo Mas você aí Que tá querendo começar No off-road Não tenha dúvidas É uma pena Que A Yamaha Parou de fabricar Ela aqui no Brasil Então você vai encontrar Só usada Né Ou ter que importar E aí Fica dureza Importar tá danado Vamos ligar ela aqui Para ver O processo Vamos botar no neutro Aê A moto Toquinha TTR Pitbike 125 E morreu Mas não tem importância não Porque aqui ó Você ajusta Tem aqui um ajuste Você pode dar uma aceleradinha Mais aqui ó E agora vai Agora Já ficou Bacana É isso aí ó Se você quer subir montanha Travessar rio Ir na cachoeira Não preocupa não Não preocupa não Essa moto Foi projetada Para criança e adolescente Mas ela aguenta Um adulto Tranquilão E dá para divertir Loucamente Quem tá querendo comprar Uma moto Para comprar Vai para o rio Vai para a montanha Vai na estradinha de terra Vai ser feliz É isso Tchau